Bom dia, pessoal. O Instituto Datafolha de Pouro e Pouro Pesquidos mostra que a avaliação dos governadores do próprio ministro Mandetta é superior à sua. Você está preocupado com popularidade minha ou do Mandetta? E você acredita no Datafolha? Pessoal, é o seguinte, o presidente da república e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. As vidas das pessoas estão em primeiro lugar. Agora um detalhe, a dose do remédio não pode ser excessiva de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Esse é o sério da questão. A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade. Mas não é uma pergunta como essa, feita por essa senhora aqui do meu lado. Então é uma pergunta impatriótica. Uma pergunta que vai na contramão do interesse do Brasil. Uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira. Uma pergunta, me desculpe, infame até. Vamos dizer que eu estou acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se tu é agredido, sai da frente do alvorada. Agora, o que nós queremos é a solução para o caso. Nós não temos como evitar os efeitos do coronavírus. Não tem vacina e, por enquanto, ainda não tem tratamento. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade. Que o pânico é uma doença também. Mais grave que a própria causa do vírus. Esse sentimento nós temos que levar à população. Empregos estão sendo exterminados. Em especial, aqueles que vivem da informalidade. Essas pessoas não têm como sobreviver mais que 3, 4 dias sem o seu sustento. Dá informalidade. E a pessoa com pânico, ela entra em depressão. Ela fica mais suscetível ao contrair o vírus. Ter um fim trágico na tua vida. Então, como não temos como evitar o vírus. Estamos apenas tentando alongar a curva da contaminação. Nós estamos fazendo o possível. Não dá para ir além do que estamos fazendo. Todos os ministérios têm trabalhado incessantemente. Aí vem uma pergunta aqui. A popularidade do Mandetta está melhor do que a minha. Faz favas, pô. Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira? Para fazer uma pergunta. A altura do Brasil. A altura das vidas que estão em riscos. Dado esse vírus agora.